Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Tá começando o sorteio da Time Mania, estamos na torcida! Bola vermelha, 61. Vermelha, número 61. O globo girando, mais um número chegando. Bola azul, 45. Azul, número 45. Você ganha a partir de 3 acertos na Time Mania. Boa sorte! Bola cinza, número 48. Cinza, 48. Já foram realizados os sorteios da quina do dia de sorte da dupla cena. Agora você conferindo o Time Mania, mais um número na tela. Bola cinza, 58. Cinza, número 58. Foram sorteados 4 números, faltam 3. Você ainda tem chances. Bola vermelha, 31. Vermelha, número 31. E na sequência da Time Mania, tem loto fácil, último sorteio da noite. Bola rosa, número 26. Rosa, 26. Pode ser agora, o prêmio está acumulado, pode sair para você. O sétimo e último número da Time Mania, bola azul, 50 e 5. Azul, número 55. Vamos conferir as sete dezenas sorteadas no concurso 1944 da Time Mania. As dezenas sorteadas foram 61, 45, 48, 58, 31, 26 e 55. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada por nossas auditoras populares. Agora vamos ao esvaziamento, perdão, ao recarregamento, reabastecimento do Globo. Sandra, nossa colega da Caixa, por favor. Tainara, nossa garota da sorte. As dezenas sorteadas na Time Mania serão recolhidas. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do Globo, número 5. Para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Time Mania, ou seja, 80 bolas numeradas de 0 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. Você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Sorteio do concurso 1944 da Time Mania. O suporte em cima do Globo, número 5, reabastecido. Passaremos então ao sorteio do time do coração. Bolas posicionadas. Valendo. Globo recarregado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sorteio do time do coração. Bola rosa, 36. Rosa, número 36. E o time do coração é Ferroviário do Ceará. Ferroviário do Ceará é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem, sorteio realizado, validado por nossas auditoras. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br. Obrigado. Obrigado. Obrigado.